Boa noite, nós vamos começar agora a nossa filmagem do nosso making of, aqui nos bastidores de um seminário no Rio de Janeiro. Amanhã nós estaremos em Paciência, no bairro aqui do Rio. Acabei de chegar no Rio de Janeiro, agora é noite e depois de uma viagem bastante agradável, muito bonita essa cidade do Rio de Janeiro, a noite também ela é muito bonita. Agora eu estou aqui no hotel, vou descansar um pouco e amanhã cedo a gente já vai estar recebendo aqui a nossa equipe de apoio, quem vai estar vindo nos buscar é o Ramires, amanhã eu vou estar apresentando o Ramires para vocês e eu vou mostrar um pouquinho aqui da vista do hotel que eu estou para vocês um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu mexo nessa câmera que eu estou fuçando nela sozinho aqui. É isso aí. Aqui vocês podem contemplar um pouco da vista da janela do hotel, onde a gente está hospedado. É um lugar muito bonito aqui no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, um local tranquilo, né? Os museus falam tanto do Rio de Janeiro, mas nunca vi nada aqui. Ó, aqui é uma lagoa, eu não sei que lagoa é essa, mas é uma lagoa. Uma lagoa bonita. Me disseram que o William Bonner mora aqui por perto, num condomínio aqui perto. E o Projac também não fica tão longe daqui. Mas é um local bom. Quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu prefiro ficar nessa região de fácil acesso. Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas lá embaixo, onde estão passando umas luzes, aqui o foco está ruim, ali embaixo é a praia. É o mais perto que eu chego da praia no Rio de Janeiro. Ver se amanhã de manhã, com a luz do sol, eu posso mostrar para vocês uma imagem um pouco mais clara dessa região aqui da Barra da Tijuca. Nós vamos estar aproximadamente a uma hora no nosso local. Aqui é um ponto estratégico, é mais perto, né, do local onde nós vamos estar visitando amanhã. Amanhã cedo eu volto aqui com vocês, tá bom? Hoje é o dia do seminário, sábado, dia 1º de setembro. E agora eu quero mostrar para vocês a nossa vista aqui da janela do hotel, agora pela manhã, para poder explicar isso melhor para vocês. Vamos lá ver. Agora sim, ó, mesmo local. Mostrei para vocês ontem, só que agora está claro, né? Agora ali está aquela lagoa que eu não sei exatamente o que que é. Eu falo que é o mais próximo que eu chego do Rio, a praia. Isso aqui é estrutura, isso aqui é um hotel do lado, uma estrutura boa. Acho que é por ali que está a praia. É o mais próximo que eu chego da praia. Nunca dá tempo de eu visitar. Eu venho para o Rio de Janeiro, para qualquer outro local, o trajeto que eu costumo fazer, sempre aeroporto, hotel, hotel, igreja. E aí já vou para casa. Acabei conhecendo no Brasil inteiro vários hotéis, vários ministérios, várias pessoas, mas eu não conheço os pontos turísticos. Isso vai ficar talvez mais para frente, no tempo que Deus quiser. Mas tem sido um privilégio, uma honra, trabalhar com o Senhor. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Eu vou explicar um pouco o que é essa estrutura aí que a gente tem de equipes de apoio, tá? Até já. Bom dia, galera. Estou aqui no café também, é do hotel. O meu cafezinho é light, dieta. Lembra? A dieta tem que ter energia psiquiológica, né? Então, só lembrando para vocês a questão da equipe de apoio. Nós, ao longo de 14 anos do ministério, temos feito muitos amigos no Brasil inteiro. Então, essas equipes de apoio são pessoas, são amigos nossos, que fazem o nosso trajeto. Pegar no aeroporto, levar para o hotel, do hotel, levar para a igreja. Esse é o apoio, na verdade, que eles dão. Porque essa equipe não está autorizada a falar em nosso nome. Ou seja, não pode marcar seminário, não pode agendar datas, não pode falar nada que representar o ministério. São apenas amigos que fazem o translado, poupando a igreja de fazer esse tipo de translado, que ela possa ficar se dedicando, exclusivamente, para o evento do Rio. Então, essa é a função da equipe de apoio. Nós temos amigos do Brasil inteiro e não são equipes fixas, né? São pessoas, assim, a gente fez vários amigos no Rio de Janeiro. Então, cada vez que nós vamos para o Rio, a gente vem aquele que tem disponibilidade para fazer esse deslocamento para o Rio. Então, é isso que é uma equipe de apoio, tá bom? Então, vocês vão conhecer, então, o nosso amigo Ramírez. E aí, galera, estamos na Avenida das Américas. Olha a Avenida Dona Bonita. Sol a pino no Rio de Janeiro. Esse lugar aqui não chove, não faz frio. A Paulista, a gente se sente meio estranho, né? Estamos indo lá para a Paciência no seminário. Vou mostrar para vocês o nosso amigo Ramírez. Esse aqui é o nosso mano Ramírez. 11 vezes campeão brasileiro de trampolim, atleta, né? Vocês estão vendo que eu estou seguindo esse exemplo, estou entrando na minha dieta aí também. Ramírez, atleta. Então, a gente está do lado do cara, né? É verdade. Que só toma suco de manga. Só natural. E baraco já é um leite com pizza. Com pizza, pois é. Então, esse é o segredo do atleta. É isso que faz o cara pular alto. É isso aí, gente. Privilégio. Já estão conhecendo o Ramírez, nosso amigo, a equipe de apoio de hoje. 11 vezes campeão brasileiro. Provável promessa aí também de medalha para o Brasil na próxima Olimpíada aqui. Já profetizando. Alô. Até já, galera. Quando estiver chegando lá na área, a gente faz mais um take com vocês. Vamos mostrar a igreja, mostrar a estrutura lá que está preparada para a gente. Eles estão fazendo tudo com muito zelo, com muita integridade. Certamente nós vamos ter um desdobramento disso. Quando você dá o melhor para Deus, certamente você colhe o melhor também. Até já, então. A gente tem paciência. Um local diferente, mais simples. Mas nesses locais onde estão os grandes diante de Deus. Quase chegando lá, só vamos observar um pouquinho da nossa chegada. Ok, galera. Estamos na rua agora. Para variar, a gente se perdeu. Isso é normal. É normal. Mas não está ligado à batalha. A gente se perde o que se perde mesmo. Então, estamos chegando. Isso aqui é a rua da igreja. E aqui é a igreja. Isso aqui é o local. Pronto. Tá bom. A gente pode parar aí dentro. Ok. Estamos aqui já na igreja. Com paciência, quero mostrar para vocês a integridade desse ministério. O zelo que nas pequenas coisas a gente vê um grande coração, né? Vou dar uma olhada na salinha e preparar para a gente. Essa aqui é a salinha que a gente pede nos seminários. Na verdade, é um local para o meu descanso, um local para eu me alimentar. O seminário tem 10 horas de oração, vamos ter dois intervalos. Então, eu preciso de um descanso para a minha voz, né? Por isso que eu também praticava atender todo mundo. Muita gente quer conversar comigo nos seminários. Mas você imagina, 500 pessoas, 800 pessoas nos seminários. Se eu falar 5 minutos com cada um, é impraticável, né? Então, quem venha participar do seminário, o seminário tem a função expositiva. Estamos expondo um tempo. Já lá na nossa base, nos cursos intensivos, por exemplo, nós temos um ambiente mais intimista. Aí sim, ele acaba em descer expositivo, ele passa a ser mais participativo. Então, tem um outro escopo, né? A gente consegue trocar informações, estravecer perguntas e tudo mais. Olha só o que prepararam para a gente. Uva, murano, que estamos no Rio de Janeiro, maçã, que é muito bom para a voz, vem para as pregas vocais, café, biscoito, né? Um frigo barco, que eles tiveram cuidado de colocar água, refrigerante. E olha só, tem um banheiro limpo, né? Pois é aqui. Tem um banheiro limpo aqui, decente. Então, eles tomaram cuidado com as pequenas coisas. É isso, gente. A gente volta mais tarde, quando vai estar continuando com o nosso making of. Então, depois a gente vai postar no YouTube e mostrar até como uma referência, que é interessante como os ministérios mais simples, os mais humildes, é ali que estão os grandes gente do Senhor, né? Deus escolhe eles, está escolhendo os pequenos, aqueles que muitas vezes o mundo despreza, é isso que Deus está escolhendo. Então, a gente tem sido recebido aqui com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado nas pequenas coisas. A gente vai postar isso aqui depois no YouTube como modelo, né? Modelo para que outros irmãos possam aprender com os pequenos, a ser e grande, uma vez, né? Diante de Deus. Quem aqui que me escreveu? Acho que algumas pessoas me escreveu no Twitter. Falaram, Daniel, vou estar lá. Quem está? Sei ou quem mais? Sei ali ou irmão? Você, eu lembro de você. Eu lembro de você. Quem mais? Sei irmão, é isso, seis, três, quatro. É isso? Tá. Tá bom, então no próximo intervalo, quero ler um abraço a vocês, tá bom? Vocês sobem lá, quero dar um abraço um pouquinho com vocês, tá bom? Vou começar a revelação da verdade. Com o passar do tempo, nós vimos lá, Constantino, Edito de Milão, contaminou a palavra pura e verdadeira, nasceu as bases da igreja católica apostólica romana, que na época era a única expressão do cristianismo, mas já estava contaminada, né? O que é importante pontuar, isso não nos dá um precedente para dizer, ah, então, o católico vai para o inferno. De forma alguma, nós não podemos julgar para não sermos julgados, então vamos ter cuidado para apontar o dedo, né? Então, o que nós estamos sinalizando é que houve uma contaminação daquele sistema religioso e isso tem enfraquecido a igreja, enfraquecido a igreja. Agora eu creio, muito católico, Deus abençoe do coração, vai dar os céus, muito crente carnaval, vamos falar aqui, vamos estar aqui. Tomando um cafezinho? Não funcionou. Sumiu? Sumiu. Mando um cafe, aprendendo a dieta com o papleta, né? Sai de dieta agora. Moleque, vamos, vai, vem, 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 vem. Quer montar? Com café aí? Aproveita para quem é? Não, ele tem quatro anos ainda, né? Café, café carioca, né? Na natação, eu acho que você vai, gostou? Bom, gostaria. Eu quero, vocês perguntam que se, Eu falo de plantas. É, nós temos plantas que falam de uma casinha. Eu tenho muito paixão por esse tema. Esse é radical. Esse é excelente. É escalar. Também tem um mal. Tinha quatro bichos aí. Os dois bebês. Agora, né? Os dois bebês. Ah, é muito legal. A gente aprende muito com eles, né? É. Tem uma molha. A gente aprende muito. Senhor, apresente a gente pedir a vida do Ramírez, Deus. O Senhor sabe, Deus, as dificuldades que ele está tendo, as problemas de saúde. A gente ainda nem sabe, Deus, as promessas que o Senhor tem pra ele. O Senhor me mostrou, Deus, o Ramírez com um filhote de leão. O inimigo vê o Ramírez com um filhote de leão. Ele sabe que ele vai crescer. Vai rodir. Vai conquistar. Vai ser forte. A gente tem que destruir isso agora. A gente tem que destruir isso agora. A gente tem que destruir isso agora. Mas o Senhor hoje está uma nova matura, uma nova missão, uma nova estação. A gente tem que destruir isso agora. 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 A gente tem que destruir isso. A gente tem que destruir isso agora. A gente tem que destruir isso agora. A gente tem que destruir isso. A gente tem que destruir isso agora. 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 E o Senhor falou com o Iséus, dizendo. Falarão e os seus filhos, dizendo. Assim, a gente farei os filhos de Israel, dizendo-lhes. Que o Senhor, te abençoe de guarde, meu querido. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que a misericórdia do Ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e até a volta à nossa, meu Jesus Cristo. o Vasco, Jesus, ou o meu pai. O meu pai, o meu pai, o meu pai. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso making-off de um seminário, para vocês poderem conhecer um pouco mais a respeito dos bastidores do seminário, especialmente porque um seminário que foi muito íntegro, que foi muito correto, que foi muito idôneo, e que mais uma vez vem corroborar para aquela vertente que eu já sei e que acho que você também já sabe, os grandes estão entre os pequenos, os humildes de coração, a eles é dada a verdadeira honra, a humildade e pressão de honra, e foi uma grande alegria para mim voltar mais uma vez ao Rio de Janeiro, essa cidade muito bela, essa cidade maravilhosa, foi um grande privilégio para mim, uma honra, conhecer mais homens segundo o coração de Deus, poder conhecer uma galera do Twitter, poder abraçar você, poder estar mais perto desse pessoal, foi um seminário cheio do amor de Deus, cheio da unção, com muita integridade, grupo de louvor, adoradores genuímos, o pastor no coração humilde, simples, a integridade nas pequenas coisas, pequenos detalhes, isso só faz com que eu volte para São Paulo, levando para a minha cidade uma bagagem de felicidade, uma bagagem de missão cumprida, uma sensação que palavras não podem expressar. Quero também aproveitar o ensejo e agradecer ao Ramires, nosso grande amigo, nossa equipe de apoio, que fez esse translado para a gente, ficou ali conosco, que está sempre somando ao nosso lado e continuo orando pela vida de você, viu Ramires? Para que Deus continue a utilizar com um vaso de honra em qualquer lugar que vocês tenham, viu? Um forte abraço para todos vocês, galera do Twitter, pessoal que tem escrito e-mail para a gente, para os nossos leitores, para os nossos amigos, para aqueles que participaram do seminário e aqueles que participarão. Fica aí o convite para você participar de um seminário nosso, para você visitar a nossa base em São Paulo, agora já estão indo para a Sampa, vou pegar o avião daqui a pouquinho, então um forte abraço para vocês, olha que Deus abençoe cada vida de vocês, que Deus abençoe e te guarde hoje, amanhã e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.